Ode de freche Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pente de boca, pente de boca, pente de boca Pente de boca, pente de boca, pente de boca Pente de boca, pente de boca, pente de boca Tá o maguinho chegando Caralho 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 É ele gostou, endureceu e a novinha ficou louca Quando vi os tamanhos Pende, pende boca, pende boca, pende, pende boca Pende, pende boca, pende, pende boca, pende, pende boca Pende, pende boca, pende, pende boca Tá o maguinho, checa Caralho! Caralho! Música Música